O que é a área de trabalho temporário? O que é a área de trabalho temporário? A estrutura tem que ser evidenciada, trabalhada e tem que ser alvo de intervenção. E, portanto, aquilo que nós formulamos, então, objetivos, é que, para se fazer isso, tem que se demonstrar, fazer demonstrar, sobre sair, um setor específico de atividade que se afirma como interveniente neste campo, na intermediação entre oferta e a procura de emprego no domínio de atividade privada e, portanto, em função disso, criar esse setor de modo que ele sirva de referência para todos os outros, até para aqueles, principalmente, que não têm da lei uma relação de grande amigabilidade, procuram fazer as suas fugas, etc. Porque é importante para esse efeito que ele seja evidente para que podamos ter essa referência, possa ser estudado, possa ser objeto de intervenção e, eventualmente, até de modificação legislativa, mas na base de uma experiência que nós tenhamos de aplicação da lei ou, pelo menos, de intervenção no domínio em que há. É verdade, sim, temos esta legislação já há algum tempo, há alguns anos, já modificada várias vezes, mas o ponto é que é muito pouco aplicada e, portanto, a partir daí, não temos corpo, digamos assim, para fazer propostas, pelo menos, credíveis, porque, por exemplo, não é uma experiência ou até de outra forma, claro. Portanto, aquilo que propomos é convidar as empresas que, na nossa atividade económica, se dedicam a este métier, colocação de trabalhadores e, pois, adeus, não é? Não é manutenção do vínculo, não é trabalho temporário e, portanto, convidar que elas, portanto, se legalizem, junto, se legalizem, comuniquem a sua atividade ao Instituto de Emprego, porque temos que ter um setor legal, dizer a toda a gente, assim, quem quiser, sem se recorrer dos serviços públicos, procurar emprego, pode utilizar os serviços desta empresa, etc., etc. E que isso seja conhecido, que as pessoas possam partilhar com a mente essa informação e a partir desenvolvida. É um dos objetivos que temos com este projeto que temos, gravamos se vamos ou não vamos conseguir. O segundo, digamos assim, objetivo, que é mais da ACT propriamente dita, peço desculpas por estar a bocanhar o pedaço, digamos assim, mas é fazer com que a intermediação, isto é, a colocação de trabalhadores por empresas legais, comunicam ou não comunicam, sejam elas quais forem, que oferecem emprego e não dizem à pessoa que vai trabalhar na sua empresa, saber que é um conjunto de princípios que têm que aplicar. Estão enunciados, são conhecidos das pessoas que eu, da minha colega particularmente, que é o código de ética que o Instituto de Emprego tem que aplicar. Da igualdade e não discriminação nas ofertas de emprego, elas não podem manifestar isso, é uma questão que tem que ser dita. A proporcionalidade da informação que é pedida ao candidato em função das ofertas que tem, não pode pedir tudo. Os dados que obtém são para aquele fim, ou para o outro. É a garantia, a gratuitidade para o candidato, sabemos que isso muitas vezes não acontece, e de várias formas, e portanto temos que garantir que isso é um valor que tem que ser aplicado, não é só para o serviço público de emprego, é por todas as entidades que de uma forma ou de outra possam estar a fazer este tipo de trabalho, é fazer com que o posto de trabalho oferecido tenha requisitos mínimos, alegado, que haja um princípio de veracidade para se oferecer o posto de trabalho que existe e que tem características dos enfermeiros, pode haver uma percepção do enfermeiro que não percebeu bem o que é que ia ser oferecido, mas é um princípio de veracidade, de transparência. Portanto, a empresa, quando dá, oferece um emprego, se quer trabalhar para aqui, tem que oferecer uma coisa real. Sabemos que há empresas que lançam ofertas de emprego só para saber como é que se comportam os seus próprios quadros, não há procura de outros, etc. E portanto é uma intervenção, é um volume, o setor, o campo de intervenção, que de facto era bastante pouco trabalhado nos direitos sindicais, por nós. Exatamente. É uma obrigação da parte de quem coloca. Exato, é dar essas informações, tudo isso. E portanto é isto que nós numa segunda fase faremos com alguma insistência da parte da CIT e da sua função de inspeção, é procurar essa intervenção de modo que tenhamos, digamos assim, um campo de intervenção antes do emprego, para que as pessoas possam ter algum grau de confiança naquilo que querem fazer e possam fazer e naquilo que é um direito de todos, que é procurar um emprego, um trabalho, com missões mínimas. Portanto, volto ao ponto. Ter um setor legal que permita dizer às pessoas que quiserem fazer bem a sua procura é ali, não é lá. E portanto, hoje o que sabemos é que pela pressão do setor legal é pequeno, 24. 24. Não chega a nada. E portanto as pessoas têm que ir minimamente a reorientar um pouco assim. Eu sei que isto é, são objetivos bastante indiciosos, mas também não é com falta de ambição que nós chegamos a CIT. E teremos com certeza oportunidade de falar, depois da nossa experiência de terreno, de propostas de alteração legislativa, porque para que o legislador se mexa, tem que tomar a consciência de que precisa de se mexer. E até hoje, essa consciência, como sabemos, é curta e limitada, porque os quatro empresas de colocação que existiam, algumas delas inativas, não eram o campo de intervenção que merecesse ser estudado, por parte da investigação científica e que merecesse ser objeto de intervenção legislativa. Portanto, o nosso papel é fazer com que ele exista, com que ele seja real, com que ele seja partilhado por um conjunto de pessoas que procuram emprego e das entidades que têm que fazer o seu papel, é considerar trabalhadores, enquadrá-los, vou falar dos sindicatos e das empresas, que têm que ter também um bom recurso à sua disposição, que é saber quem é que pode oferecer-lhes pessoas que necessitam para o seu trabalho cotidiano. É um pouco esta a mensagem que gostaria de vos transmitir, que nós vamos fazer todo o possível, divulgar o mais possível. É isto que vamos fazer, é isto que queremos fazer, queremos fazer nascer um setor legal e queremos combater o setor legal, que faz este trabalho. São os objetivos finais. Obrigado pelas vossas paciências, obrigado aqui aos meus companheiros de mesa, claros, precisos e concisos, principalmente à professora para nos acabar com os mitos, que era uma coisa que convinha tanto aos meus companheiros, e a vós que decidiram dedicar o tempo para nos ouvir e espero para nos acompanhar neste percurso. Obrigado a todos. Aplausos 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 Aplausos